Fala aí Platinovski, cê tá bamba aí? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, vim aqui fazer um carro pro Platinovski, né tropa? E aproveitar, vou deixar a porcaria desse L aqui também, né galera? Me custou duas medalhas essa porcaria aí e não serve pra nada, né? Bem, essa passa aí galera, gasta muito combustível, eu prefiro não usar, né galera? E esse servidor também não vou jogar até o final, né tropa? Vou sair logo. Eu vou jogar aí só mais até passar o final de semana, né galera? Lembrando que esse vídeo foi gravado aí na sexta-feira, na parte da manhã, tá vendo? Na parte da tarde eu já saí do servidor, tá bom? Mas Alvo, por que você não fica até o final do servidor, Alvo? Igual você fez no outro servidor? Galera, esse servidor aqui, como falei pra vocês, tá tropa? Esse final de semana agora eu vou curtir, né bem? Vou tomar aquela aguinha amarela, né galera? Já melhorei e também, segunda-feira eu não tenho certeza ainda, galera, mas essa semana que vem agora eu já não sigo pra vocês e a questão das lives, tá? Já vai voltar normal também, tá galera? Já tô bem de saúde. Já vou até tomar a aguinha amarela, não se preocupe, é de nós que eu vou me controlar, não vou beber muito e vamos, né, ficar bem aí pra fazer nossas lives, tá? Bom, é deliberação também nascei debaixo da terra aqui, olha só, no livro do jogo. A last day bug já foi rápida, né bem? Num bugzinho aí de brinde, né? Ó, tava debaixo da estrada, nem tinha visto. Eu achei que eu tava debaixo da coisa, mas ali dentro, né, próprio, não aqui fora. Vamos fazer a saia de cartão aqui, olha, parece que tem o cartão roxo ali, tocar outra cor também na liberação, procurando base pra raidar, né? E procurando também ver qual a saia de cartão. Tem uma moto abandonada aqui, fica a moto do próprio jogo mesmo. Ó, tem até combustível? Meu amigo, acelera bem. Acelera, acelera muito, vão roubar a moto? Eu sou ladrão de moto. Ih, não é rouba mesmo, Platinowski. Na verdade, não foi um assalto, tá? Foi só uma... Eu só pedi a impressar sem pedir. Ó, tem um cara ali. Aí, opa, volta pra trás. Acelera, pode ser o dono da moto, né, galera? Acelera bem, vambora daqui, tropa. Acelera. Bom, já tem o... Ó, Platinowski aqui, ó. Tome. Tome. Eu acho que ele acabou de nascer. Ah, foi mesmo. Acho que deu liberação, nasceu agora. Tem nada, mochila, coitado. Meu Deus do céu, tá mais pobre que eu. Tem uma moto ainda por cima, né? Eu ainda não tô tão pobre assim. Então, a moto aqui não é minha, né? Mas, agora é. Se a moto não é minha, também não é de mais ninguém. Porque eu quebro ela, tropa. Deixa ninguém pegar. Vamos fazer a saída de cartão aqui também na... Bandit, né, tropa. Rapaz, que arrumaram os lags que tinha aqui, né? O problema é só aquele boot, né, galera? Que ainda atira com a bazuca, né? Opa, M4? O que é isso, tropa? M4 na sala azul. O que é sala verde? Tem isso aí? Meu Deus do céu. Olha isso, galera. M4, meu Deus. Primeiro dia de servidor, tropa. Primeiro dia. Nossa, faltou dinamite C4 agora, né? Falar em dinamite C4, vou lá na bio-reserve fazer, tropa. Na bio que sempre tem bastante coisa boa. Esqueci o time tirado o combustível. Lembrando também, galera, pra você que assiste o canal e não é se inscrito no canal ainda, acelera bem. Se inscreve no canal e deixa o seu like, tá bom? Vamos postar... Olha, galera. Achei uma dinamite, tropa, aqui naquela caixa verde, dentro da nuclear aqui, ó. Não foi nem na sala verde, nem na sala azul, galera. Nem sala rosto, meu. Sala rosto só vem cana e mola. Bom, eu achei um peitoral de estilo lá, de titânio lá só, né, tropa? Vamos pôr a janela de titânio. Vou deixar umas três, pelo menos, né? Daí eu trituro, pego 15 de titânio, 10 eu upo a porta e a outra e 5 de titânio eu guardo o gabinete, né? Aí deixa lá até entrar daqui, né? Tá bom, pôr que vambora aqui, tropa. Vamos atender a nossa dinamite e vamos começar a raidar a base grande agora. Latina! Início do servidor, bem. Platina vai tomar o famoso agora. Ninguém mandou. Já achei a dinamite e M4, ó. Primeira, melhor coisa que tem. Ó, tanque de guerra, tá? Achei que era alguém já matando, né? Ó, voltei aqui no aeroporto de novo, galera. Na verdade, eu vim aqui no aeroporto antes, né? Opa, tem cara aqui. Socorro, socorro. Já tá morrida. Ah, puxou outra arma. Platina feliz. Ah, não vou perder nada também, não. Ah, mas eu vou perder minha moto, pessoal. Ah, por que eu ia marcar seu nome, viu? Ah, mas eu volto aqui. Pode acertei. Pode me esperar que eu volto aí, petinosa. Bom, galera, aí falei que ia voltar e realmente voltei mesmo, né? Só que o platina parece que deu no pé, né, troca? Ele tava com duas armas e acabou puxando a outra ali, nem... Só que ele começou a me atirar pro meio também, né, galera? Não tinha mais o que fazer, não. Mesmo se tivesse outra arma também. Se eu tivesse outro reviver ali, eu teria morrido do mesmo jeito. Ele já começou a me atirar pro meio, né, troca? Ele tava em cima da casinha esperando eu chegar, né? Platina safado, né, velho? É o famoso Zé Costinha. Só tira nas costas, o platina safado. Vai fazer o quê? A vida, né, bem? Tem que aceitar perder, né, troca? Não adianta. Eu não aceito. Eu vou marcar. Já marquei o nome dele. Ah, mas eu acho a base desse platina. Não aceito perder mesmo. E vou recuperar minha SMG ainda. E todas as que ele pegou. Nossa, ela aqui tá cheia, beleza? Aproveitar, vamos fazer logo. Nossa, ele pegou até o meu facão. Ah, platina infeliz. Mas eu te acho por aí, viu, platina? Pode até esperar. Ah, eu acho você por aí. Ele não tá aqui não, galera. Sumiu daqui. Não vou nem olhar a report. Não vou, caramba. É, tem um cara aqui, mas eu acho que não é ele, não, troca. Nem, não lembro mais o nome. Parece o nome feminino, né? Deve ser uma menina, eu acho. Ou é uma menina ou é um meninê, né? Como diz o... Não vou nem falar o quê, né? Então vamos pular em uma gazela. Vamos fazer a sala de cartão aqui, galera. Aproveitar que tá com a sala roxa cheia. Nossa, vai, 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 cartãozinho, bora. Boa, sala roxa. Vem alguma coisa boa, vem alguma coisa boa. Macumba, macumba. É, macumba mesmo. Quem tá macumbado sou eu, né? O platinho tá macumbado dessa vez. Oh, servidorzinho infeliz, viu? Vou fazer só sala roxa e... Quer dizer... Acho que vou fazer somente sala verde e azul, galera. Sala roxa não compensa mais fazer não, viu? Sala verde veio na caixa de fora, na verdade. Nem sala não era. Veio a dinamite. E na outra, na sala verde e azul, veio a M4. E sala roxa só vem porcaria. Só cana e mola, né? Já tá anoitecendo já também, ó. Meu Deus do céu. Anoitece muito rápido nesse jogo. Eu odeio quando fica de noite. Bom, vamos embora. Bom, galera, olha só. Eu tava indo embora já, galera. Começou uma trocação insana aqui, tropa. Eu vou ficar voando aqui. E eu sou esperto, né, galera? Eu vou esperar os caras se matar. E aí eu vou fazer igual o cara fez comigo ali, né? O famoso Zé Costinho, né? Matou. Eita, o cara levou os dois, ó. Boa, Platinha. Ele é bom no PVP, ó. Aí. Liberador, liberador, liberador. Não adianta mais correr. Onde você vai, Platinha? Você já tá morto. Você só não sabe disso ainda. Aí, liberador, 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 liberador. Liberador, tomou de oito, tomou de oito. Mas não morreu, ó, bosta. Platinha, respeita, ó. Fala bem. Ih, morreu igual a bosta. Coitado, Platinha. Deu estar agoniado ali. Meu Deus, eu tinha muito loot. Eu matei dois caras. Aí chegou um em... Olha, que todo serve, tropa. Meu Deus, Platinha. Pra quê? Meu Deus, pra quê? Pra quê isso? Não precisa disso tudo, não. Opa, cartãozinho roxo. Eu vou deixar travado. Não, roupa eu não vou pegar, não. É, tinha bastante arma. Eu tinha pegado as armas. Ô, já tem mais gente chegando ali. Meu Deus do céu. Opa, tá pegando fogo o carro deles, ó. Libera, 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 libera. Explode logo esse carro ali. Acho que ele tá rushando em mim, galera. Explode logo esse carro. Pronto, explodiu. É, os caras tão rushando, galera. Ou eles saíram antes já, né? Aí eles ali, ó. Libera, 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 libera. Opa. Ué, acertei o tiro e não conta dano, galera. Eu não tô entendendo esse jogo, não. Cadê o luxo dos caras, hein? Ó. Eita. É, e começa a bater naquilo de novo. Deixa eu ver aqui. Você tá achando que você é bom, né? Tomou 18. Eu tô com roupa de osco. Esse cara deve estar com roupa de ferro, certeza. Ai, tá querendo rushar. Ah, Parti, vocês não é doido vocês rusharem em mim? Ah, vocês não é louco. Vocês não fazem ideia de com quem vocês estão mexendo, Platinovski. Eu não sou bom não, Parti, mas eu tenho muita sorte. Não rusha não que você vai tomar. Não vai com essa questão em dois de eu tô solo, não. Vocês vão me se ferrar, Platinovski. Ó, e o outro não parou pra rilar até agora. Tomou 18, tomou 25, ó. Até agora ele não rilou vida. Primeiro tomou 18, já tomou 25. Na minha conta já foi 30 e 10. Já, já ele tá morto. Eu já enchi a minha. Tô com pouca vantagem, mas eu não vou economizar. Ô, Platino infeliz. Nossa, me deu uma rajada na testa aqui agora. Ele tá de fã, nós também, ó. A liberada, tomou 36. Olha, ele morreu. Tá vendo, ó. Eu sabia que esse carinha ia morrer, troca. Ô, ele não tem mandagem também, né? Bom, mas se não tem mandagem, tem que correr. Não querer rushar, né? A liberada, liberada, Platinovski. Tá parado e infelizando. Tomou 14. Vou rushar. Eu tenho que encher a minha vida, galera. Ah, aqui tem um galãozinho. Dá pra me encher a vida aqui. Pronto. Eu não vou deixar ele levantar o amigo dele, não. Ninguém mais que no servidor tem em reviver. Todo mundo já usou. Início do servidor. Ninguém queria morrer pra ninguém. E eu acho que eu vou perder um cartão ruim. Se eu morrer aqui. Porque tem o Steel, eu não quero perder o Steel. Apesar que eu tenho 600. Ó, o cara morreu de vez. Então o outro não ajudou. O outro deve ter corrido agora, né? Sumiu na braquiada. O outro tá tendo das pedras ali, né? Se for aquele... Os boot que usa data, né? Ele tá tendo das pedras ali, escondido. Pro medo de sair. Sabe que se sair, morre. Ó, o outro ali, querendo... Ó, roubando loot. Toma, você tomou 77 e morreu com a bosta. Morreu coisa nenhuma. Para de mentir. Alpha libera dano. Tomou 77 e morreu com a bosta. Ó, pô. Não respeito, Alpha bem. Latir. Querendo pegar o lootzinho emprestado aí sem pedir pra Tinovski. Ah, mas o loot era meu. Não era pra Tinovski. Era seu, né? Bem que você falou. Quitou também? Não, não quitou, não. Opa, opa, opa. Ó lá, eu tô falando que ele tava dentro da pedra, ó. Não sei nem onde tá esse cara aí, tropa. Só dá pra ver os tiros. Dá pra ver ele. Vou jogar umas coisas fora aqui, ó. A gente tava carregando esse mg, eu, Platinho. Ah, ele dropou no chão, achando que eu não ia ver. Ô, meu do céu, Platinho. Coitado de você, viu? O Alpha tem olho de águia, velho. Mas a águia é cega, né? Mas é um olho de águia. Aqui tá o luxo do outro. Caraca, aquele cara veio andando de lá aqui. Opa, tem... Ih, ferrou, galera. Agora já era. Tem um na frente e tem outros costas. É, agora não tem mais o que fazer, não, tropa. Eu voltarei. Deixa o like pra te mostrar que o vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui! Se inscreve no canal, Platinho. Já sabe, vai acordar na praia, velho. Olha o raio do gabinete, viu? Valeu!